Bom, e por falar em SMTT, continua outra polêmica, que é a fiscalização do Uber, que está acontecendo em Aracaju. Vem comigo, porque o superintendente Aristóteles Fernandes está ao vivo com a nossa repórter Aline Aragão e tem todos os detalhes a partir de agora. Bom dia, Aline, é com você. Muito bom dia, Priscila. Bom dia a você que assiste ao Balanço Geral. Olha, Priscila, como você falou, esse é um assunto polêmico, falou em Uber, falou em táxi, é sempre polêmico aqui em Aracaju. Eu vou conversar com Aristóteles Fernandes, o superintendente da SMTT, ele acabou de me dizer aqui que 30 veículos da Uber, que ainda é considerado ilegal aqui em Aracaju, já foram apreendidos. Isso mesmo, muito bom dia, superintendente. Quer dizer que já são 30 veículos apreendidos, a fiscalização continua. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. É, a fiscalização, ela continua, tá certo? Então, independentemente, claro, do trabalho do Ministério Público, que aliás, tivemos um representante lá ontem também, mas a determinação, obviamente, por conta de uma lei, é continuar a fiscalização, intensificar, por quê? Se a lei existe, é para ser cumprida. E esse é o nosso papel. Você teve essa audiência lá no Ministério Público, que se posicionou aí contra também o uso do aplicativo, o uso da Uber aqui em Aracaju. Veio então somar com esse trabalho que a SMTT já vem realizando? Veja, soma, mas para nós é como eu acabei de dizer, existe uma lei e nós estamos cumprindo a lei, tá certo? Então, é louvável a atitude do Ministério Público, mas, independentemente disso, nós estamos cumprindo e vamos continuar fazendo cumprir a lei. Agora, a gente sabe da dificuldade para identificar esses veículos, para identificar esses motoristas, como a SMTT tem feito para fiscalizar? Veja, a nossa orientação com os nossos agentes é de que a abordagem seja da melhor forma possível, tranquila, sem exageros, tá certo? E que eles mesmos têm como verificar se aquele transporte está sendo, é clandestino ou não, se é via aplicativo ou não. Mas isso, mediante, como já disse, uma abordagem tranquila, pacífica, sem nenhum atabalhamento. Agora há pouco, Priscila, exibiu um vídeo de uma confusão envolvendo um agente da SMTT. No começo falaram que era Uber, depois falaram que era táxi de lotação clandestino. O senhor tem conhecimento? O que é que o senhor soube desse vídeo? Não, eu estou tomando conhecimento agora. Então, logo eu chego na superintendência, vou convocar uma reunião com os responsáveis e verificar o que foi que ocorreu e depois retorno para vocês. E olha só, Priscila, tem novidade. Eu vou fugir um pouquinho aqui dessa história de Uber para falar que tem novidade também no transporte coletivo de passageiros aqui em Aracaju. Todo mundo pede aí por mais segurança. A gente viu aquele episódio envolvendo o policial militar, onde um tiro chegou a ser disparado dentro do ônibus, a arma foi levada e a insegurança continua nos ônibus. A gente viu também reduzir o número, mas as pessoas ainda continuam com aquela sensação de medo. E eu soube que tem uma reunião hoje. O superintendente vai falar para a gente que novidades tem nessa área, superintendente. É, veja, hoje às 9 horas teremos uma reunião no Comando da Polícia Militar, SMTT, Guarda Municipal, certo? Polícia Civil também, para justamente traçar planos para combater esse tipo de crime nos ônibus. E paralelo a isso, na próxima terça-feira, nós vamos ter uma reunião com a Guarda Municipal, os representantes das empresas de ônibus, para que a gente também compile mais esse plano de segurança, para que a gente possa dar uma maior tranquilidade ao usuário do transporte coletivo na nossa capital. Que, aliás, o nosso prefeito, no discurso de pós-novo comandante da Guarda, ele chamou bem a atenção disso, para que a gente dê uma maior segurança ao nosso usuário, não só dentro do ônibus, mas também nos terminais da nossa capital. Então, vem novidade por aí? Vem novidade por aí. Terça-feira a gente divulga isso. Muito obrigada pela sua participação no Balanço Geral, superintendente. Priscila, eu vou ficando por aqui. Segue com você. Muito obrigada, Aline, pelas informações. Está precisando mesmo, viu? Segurança já dentro dos ônibus, porque, olha, câmera, monitoramento, os bandidos estão nem aí, viu? Não querem nem saber. Pode estar filmando, parece que eles gostam. Querem audiência no Balanço Geral, isso que eles querem. Obrigada.